Fala aí, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o canal. E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco de como montar um plano de estudo. A primeira coisa, na minha opinião, e é o que eu costumava fazer logo que eu comecei a estudar inglês, era tentar entender o que era o inglês e o que eu tinha que estudar. Então, existem quatro coisas que a gente precisa se atentar. Nós temos que nos preocupar em aprender a escutar. E veja o que eu disse, não é escutar, é aprender a escutar. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pega um áudio difícil de entender, por exemplo, e a gente fica se estressando para tentar entender aquilo, a gente vai criar uma resistência e vai desanimar com o estudo. Lembrando que o que eu estou falando aqui é um estudo autodidata. Se você tem esse perfil, se você tem essa vontade, se você tem essa predisposição, se você não pode gastar dinheiro agora para estudar inglês, para investir, se você não tem tempo de ir para uma escola ou de ter um professor particular, mas você tem um tempo em casa ali, 20 minutos por dia, meia hora por dia, uma hora por dia, você pode estudar dessa forma, porque funciona. Muitas pessoas estudam assim e dá certo. Então, voltando, aprender a ouvir é pegar um áudio simples e repetir muitas vezes. Então, listening é ouvindo ou ouvir. Segunda coisa, reading, que é escutando, desculpa, que é lendo. Então, reading, que é lendo ou o ato de ler. Depois, tem aqui o speaking. Para o reading, é a mesma coisa. Não adianta eu pegar um negócio difícil, que eu não entendo nada, e toda hora eu tenho que consultar o Google Translator ou consultar o meu dicionário de papel ali. Se toda hora eu tenho que parar para consultar, não adianta. É perda de tempo. Vou criar resistência também. Então, vale muito a pena pegar algo simples, que eu consiga entender. Outra coisa importante é o speaking. Aqui é onde o negócio pega. Podia até colocar em quarto, mas coloquei em terceiro. O speaking é o falar. Aí vem a primeira coisa. Ah, eu não tenho com quem falar. Para mim, essa é a maior desculpa esfarrapada da maioria das pessoas. Por quê? A maioria das pessoas quer falar inglês, não quer aprender inglês. São coisas diferentes. Aprender e falar. Para falar, você tem que aprender. Se você não tem com quem praticar, pratique sozinho, crie um propósito. Eu criei um projeto chamado 365 dias de inglês, que me obriga a falar todo dia. Por quê? Eu não tinha ninguém para falar. Eu já tive. Depois de um tempo, eu não tinha mais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou me lamentar ou eu vou procurar uma solução? Eu vou dar uma adião sem braço ou eu vou me esforçar para atingir o meu objetivo maior? Está na mão de vocês. Não tem milagre. Ah, mas eu não sou autodidata. Ah, mas eu preciso de um professor. Então, nem tenta. Se você é melhor em dar desculpas do que procurar uma solução, nem tenta. Não é para você. Agora, se você realmente quer aprender e você acha que vale a pena tentar, pelo menos, aí é para você. Então, falar, criar um propósito de falar. Você pode, inclusive, ler em voz alta. Se você pega um texto simples e começa a ler em voz alta, The book is on the table. Eu não sei se você já percebeu, mas você está falando. The book is on the car. Já está falando. É isso. É abrir a boca e tentar falar. Porque você se ouve e fala, opa, eu falei aqui, the book. Não é the book, é the. E aí, você vai se ouvindo, vai exercitando. Você pode pegar, inclusive, o celular e gravar você falando. Também dá certo. Depois, tem o writing, que é o escrever. Parece besteira, mas ajuda muito, 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 muito. Escreve um diário. Today, I studied English. And then, I went to the kitchen and I did a sandwich. Hoje, eu estudei inglês, depois eu fui para a cozinha e preparei um sanduíche. Hoje, escreve. Parece besteira, mas cria um propósito. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e faz que dá certo. Bom, estou falando aqui disso, mas existem alguns sites que ajudam nesse caso. Eu vou mostrar para vocês. É um site que vocês podem escutar, ler e falar. E aí, depois, é só pegar um caderno e escrever o que está lá. Dá para fazer tudo. Não tem milagre. Tem que botar a mão na massa. Tem site aqui que chama Daily Step English e é o inglês britânico. Também tem aqui americano, mas já vem aqui por default, por padrão no britânico. E aí, tem os níveis. Um, dois, três, quatro e assim vai. Eu estou aqui em uma lição do nível 1, tá? Level 1, nível 1. Beginner, iniciante. English Audio Lessons. São lições de áudio para iniciantes. Eu vou dar um play aqui na... Vocês podem até baixar o áudio aqui para estudar. Eu vou dar um play aqui na primeira, na velocidade rápida, depois na lenta, tá? Eu vou subir aqui um pouco para vocês verem que tem um textinho aqui, ó. Então, olha lá. I need to find a bank. Is there a bank near here? There's a bank in the next street. Agora, esse aqui foi o normal. Agora vai ser o slow. I need to find a bank. Is there a bank near here? There's a bank in the next street. Vou dar um play no slow de novo, olha só. I need to find a bank. Is there a bank near here? There's a bank in the next street. Bom, então como foi o diálogo? A mulher falou, I need to find a bank. Aí ela pergunta, olha o is no começo. Is there a bank near here? O homem responde, there is a bank in the next street. Em português, ela diz, eu preciso encontrar um banco. Ela pergunta, há um banco próximo daqui? E o homem responde, há um banco na próxima rua. De novo. I need to find a bank. Is there a bank near here? There's a bank in the next street. Bom, aí tem aqui, vocês podem clicar aqui e vai mostrar o que o homem falou, o que a mulher falou. Que vem bloqueadinho, né? Depois vocês clicam e ele vai mostrar. Tá certo? Aí vocês podem baixar aqui, aqui, etc e tal. Mas olha o que a gente fez, vamos voltar lá no guia. A gente ouviu na velocidade rápida e na lenta. A gente leu, porque o texto estava lá. A gente falou e depois é só pegar um caderninho e escrever as coisas que estavam aqui. Olha só. Então, a gente ouviu. I need to find a bank. A gente leu. I need to find a bank. Is there a bank near here? You owe me. There is a bank in the next street. A gente ouviu, a gente leu, a gente falou. Porque eu estou falando aqui, I need to find a bank. Is there a bank on the next street? Is there a bank near here? There is a bank in the next street. I need to find a bank. Is there a bank near here? There is a bank in the next street. Estão falando A e não A, porque é em inglês botânico, tá? I need to find a bank. E é isso que tem aqui. Depois vocês podem pegar um caderninho e escrever assim. Igual está aqui, woman, mulher, vai escrever no caderno, needs to find a bank, beleza? E eu quero que vocês se comprometam a fazer isso por sete dias. Pode ser o mesmo áudio, pode ser outros áudios, mas o compromisso é, durante sete dias, escutar, ler, falar e escrever. Sete dias é o mínimo. Se vocês tiverem força de vontade, 14, 21, 30 dias. 30 dias é o ideal, todo dia, todo dia, sem quebrar. E aí, depois vocês podem deixar comentários e me falar se melhorou o inglês ou não, tá certo? Esse vídeo já está longo, nove minutos, vou parar por aqui. Valeu por ter assistido, um abraço e até!